E aí, galerinha! Beleza? Combarando mais uma vez e é o seguinte! Faz um tempinho que eu não gravo o React para melhores momentos de futebol e principalmente relacionado a categorias de base da seleção brasileira. Eu acho que eu nunca gravei, sabe? Então, eu pensei, não, vamos! Vamos dar uma olhada até porque eu tava em live ontem, né? Eu tava jogando a Weekend League e me frustrei pra caramba, me estressei pra caramba com esse jogo maldito, que é o FIFA, mas... Cá estamos, tá bom? Eu não fiz nenhum gol. Eu, obviamente, eu vi, tipo, uma foto de um lance, mas eu não sei qual gol foi, não sei quem foi que fez o gol. Só vi, tipo, um print e eu até vou falar pra vocês. No momento em que apareceu qual foi o print que eu vi. E só um detalhe, eu quero aqui também aproveitar pra fazer um convite, tá? Nessa quarta-feira, eu vou fazer uma live diferente de FIFA. Eu não vou jogar FIFA, mas o FIFA vai estar rodando no meu videogame. O que eu vou fazer? Semana que vem volta Champions League e eu vou fazer uma simulação dos jogos, tá? Vou pegar os confrontos que vão rolar e simplesmente abrir e colocar o bote... Tipo, o bote pra jogar um time contra o outro. Por exemplo, vai ter PSG e Borussia, né? Então eu vou botar o PSG pra jogar contra o Borussia. O bote vai jogar, vai comandar os dois times. Eu vou simplesmente só narrar o jogo e a gente faz isso como uma bela simulação. Não se esqueçam, quarta-feira à noite, tá? Eu vou tentar abrir a live mais cedo. Vou tentar abrir a live às oito. Pra vocês poderem se divertir um pouquinho. Então, sem mais enrolas. Agora que o convite foi feito. Vamos ver o show da seleção e a classificação em um, dois, três. Lembrando, galera, que eu preciso inverter a imagem, tá? E também colocar um filtro preto e branco pra tentar fugir do bloqueio automático. E também justamente por isso que eu coloco o volume bem baixinho e eu tô colocando uma música diferente por cima, tá? Conheço ninguém. Desse time da Argentina. Do Brasil, obviamente, eu conheço quase todo mundo. O Ivan, o Guga, o Matheus Fux, o... Eu conheço uma boa parte ali. Obviamente, eu sei que o Pedrinho tá aí, o Matheus Cunha tá aí. Paulinho. Nossa! Ainda bem que a bola fez muita curva. Ai, Guga. O que importa é que você tentou, mano. Tá de boa. Relaxa. Meu Deus, que bola. Foi o Pedrinho que mandou a bola pro Paulinho? Que passe, mano. Foi, né? Que bola, mano. Pra si. É, bateu na mão. Nossa, mano. Aquilo ali foi muito pênalti. Muito pênalti. O cruzamento saiu todo troncho e o Matheus Cunha quase fez o gol ainda. Eiii, rapaz. Rapaz, não, não, não. Ah! Se tivesse perdido, eu ia ficar muito chateado. Foi esse lance, tá? Foi, tipo... Foi a bolada em cima do jogador da Argentina que eu vi. Foi esse print aí, ó. Da bola batendo no saco. Deixa eu ver. Nossa, eu percebo muito aqui entrar. Boa jogada, Rennie. Pra quê, Rennie? Pra quê, mano? Boa! Mano, Matheus Cunha. Foi buscar essa bola. O que? Eu tô chocado, véi. Nossa senhora. Jogou muito. Mano, era pra ter sido mais. Que defesa. Mas foi mais sorte, viu? Cara, a zaga da Argentina toda aberta, mano. Até parece que o handicap... Ui, nossa. Parece até que o handicap do FIFA tá agindo contra a Argentina, né? Que a zaga deles tá toda aberta, véi. Garantidos. Foi naquela trombada no passagem. E o papel que o jogo não tá decidido. Os capitãs concordaram. Alô, Tóquio! Lá vamos nós! Com a seleção. Garantidos. Eu sei que muita gente vai dizer que é mentira. Eu sei que muita gente vai estar falando... Não, moreno. Você não sabe de nada, não. Você tá mentindo aí, não sei o quê. Mas... Eu já tinha ouvido falar do Matheus Cunha. Já tinha visto... Tipo, por alto o que ele tava fazendo no Leipzig. Fiquei sabendo agora que ele vai jogar no Hertha Berlin, né? Foi contratado pra jogar agora nessa próxima... Nesse próximo ano de 2020. Mas... Eu não lembrava dessa disposição toda. Obviamente, eu já sabia da técnica dele. Da capacidade de decisão que ele tinha. Que ele tem, na verdade, né? E... Eu não esperava. Tipo, ele volta, literalmente. Lá atrás. Pra marcar. Pra recuperar a bola. Ele me lembra... Ele tá me lembrando um pouquinho o jeito de jogar do Firmino atualmente. Lembrando que até o Firmino... É um jogador que eu comecei a acompanhar antes mesmo dele ser notado pelo Liverpool, tá? Quando ele começou a se destacar lá pelo Hoffenheim, ainda na época que eu tava acompanhando o campeonato alemão com mais intensidade. Eu comecei a notar ele. E não é à toa que, tipo... Não, eu não uso o OneFootball, né? Que é o aplicativo que muita gente usa. Eu prefiro usar o SofaScore. Porque... Ele atende não só o futebol, mas alguns outros esportes que eu acompanho. E... No SofaScore eu tinha as notificações do Hoffenheim ativadas pra poder acompanhar o que o Firmino tava fazendo por lá, sabe? Da mesma forma que eu acompanho alguns times no SofaScore pra acompanhar alguns outros brasileiros, sabe? Porque por mais que eu não assista tanto jogo assim, eu gosto de me manter informado. Eu gosto de ler notícias. Eu gosto de ver os melhores momentos pra acompanhar o que que tá acontecendo. Um caso claro aí, tipo, é o Haaland, que começou a se destacar naquela... Na fase de grupos da Champions League, jogando pelo Salzburg. E eu comecei a dar uma olhada mais de perto nele. Aí fiquei sabendo... Quer dizer, não é que eu fiquei sabendo? Eu percebi que o cara que tinha feito nove gols no Mundial Sub-20 era esse Haaland. E quando eu descobri isso, a minha cabeça explodiu. Então, tá legal de ver essa nova safra de jogadores. O Brasil tá com um bom grupo, tá com bons nomes. Então, agora é só torcer e esperar as Olimpíadas e ver no que que vai dar, né? Lembrando, tá, galera, que se você pulou a introdução desse vídeo direto pro React, vou até reforçar. Quarta-feira, agora à noite, vou fazer live fazendo simulação dos confrontos da Champions League no FIFA, tá? Se você não sabe, eu faço live na Twitch todo santo dia. Hoje, por exemplo, eu vou estar jogando The Witcher, mas é uma quarta-feira. Eu vou fazer uma live, literalmente, de simulação das partidas da Champions League no FIFA 20, fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.